Óleo de rosa mosqueta, como usar, para o que serve e hoje eu vou te contar tudo sobre ele. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce. Já começa esse vídeo deixando o teu like registrado por aqui e é claro que eu também já te convido a tu te inscreveres no canal, ativares o sininho de notificações e bora ficar comigo lá nas redes vizinhas, lá no TikTok, Kawaii e no Instagram também. Gente, me sinto super, hiper, mega confortável de falar para vocês sobre o meu queridíssimo óleo de rosa mosqueta, por quê? Porque, gente, eu falo nesse óleo de rosa mosqueta há muito, muito, muito tempo nessa internet. Aliás, este ano, gente, está completando 10 anos que eu estou aqui no YouTube com vocês. Ah, e a facerice da pessoa, a pessoa muito facer. Vamos lá então, vamos ser práticos. Óleo de rosa mosqueta, gente, ele é um óleo vegetal e ele precisa ser 100% puro. Para que ele serve, Joyce? Ele serve para ser utilizado tanto, gente, em cremes para a área dos olhos, em cremes faciais, em cremes para pescoço, colo, dorso das mãos, assim como para cremes corporais. Eu gosto de indicar o uso do óleo de rosa mosqueta sempre nas rotinas noturnas, nunca nas diurnas. Por quê? Ele não é fotossensível, ou seja, ele não vai ter nenhum tipo de mudança nele, não vai queimar a sua pele, jamais, por conta de ser utilizado durante o dia. Mas, gente, é importante vocês saberem que a pele de vocês vai ficar com aquela certa oleosidade que não é necessária para durante o dia, né? Até é bastante incômoda. Então, é exatamente por isso que eu indico o uso dele durante a noite, certo? Como é que eu faço para usar, Joyce? Se tu tens uma pele muito oleosa, testa em utilizar ele uma gota do óleo para a área dos olhos, uma gota do óleo junto com cremes, sempre junto com cremes, tá? No teu creme facial e algumas gotinhas aí tu vai testando no teu corpo. Fica aí bem a teu critério e com relação também à sensação, sabe? Coloca o creme na palma da mão, pinga as gotinhas de óleo, mistura e aplica no corpo. Mesma coisa é rosto e área dos olhos, tá? Existe uma forma que tu podes utilizar ele puro na pele. Depois de tu fazer toda a tua rotina de cuidados com a pele noturna, fiz toda a minha rotina. Apliquei meu creme, último passo lá, enfim, um creme facial, ok? Aí sim, tu pega o teu óleo de rosa mosqueta, pinga umas gotinhas assim do óleo de rosa mosqueta na tua pele, umas três no máximo e aplica ele como se ele fosse um finalizador dessa rotina de cuidados. Lembrem de aplicar sempre rosto, pescoço e colo, que é muito importante, tá? E cuidem do dorso das mãos de vocês também. Bom, o meu óleo de rosa mosqueta que eu vou indicar hoje aqui para vocês é um, mas vocês podem aí escolher inúmeros no mercado. Eu gosto muito de utilizar o óleo de rosa mosqueta da Epile, que ele é 100% puro. Eu utilizo ele, gente, eu comecei a utilizar o óleo de rosa mosqueta por ele e digo para vocês, tá? Acreditem no que eu estou dizendo, vai funcionar maravilhosamente bem para a pele de vocês. Lá no site da Epile, eu deixo na descrição do vídeo, mas deixo aqui na tela também. Nós temos um cupom de desconto que é o JOYCE, todo em letras maiúsculas para que vocês possam aproveitar. E todos os produtos da Epile, gente, também contém óleo de rosa mosqueta, tá? Então quem quiser aproveitar e comprar creme anti-sinais, enfim, tem todos os produtos com óleo de rosa mosqueta também. Vamos saber um pouquinho mais então para que serve este óleo de rosa mosqueta. Já falei para vocês como utilizar e agora para que ele serve. Ele protege e fortalece a barreira de proteção da pele, evitando a perda de água e ele também deixa a pele mais hidratada. Ele é cicatrizante, anti-inflamatório e intensifica a regeneração celular. Ele clareia olheiras, atenua estrias, ele previne estrias durante a gravidez. E ele também, gente, é excelente para o tratamento de queimaduras, de queloides, para cicatrizes de suturas e cirúrgicas. Inclusive, ele é muitíssimo indicado por médicos, cirurgiões, então já saibam disso. Para assaduras ele é incrível, para psoríase e dermatoses na pele, para atenuar cicatrizes antigas, para hidratação da pele. Ele também é incrível para prevenção do envelhecimento precoce, para atenuar e prevenir rugas e linhas de expressão, para lábios ressecados, para manchas na pele. Gente, manchas inclusive, manchas de sol e manchas de melasma, tá? Eu sempre indico ele para todos esses tipos de tratamento. Ele contém altíssimas concentrações de vitaminas A, C e E na composição dele e ácidos graxos insaturados, que é a gordura boa. Ele contém o ácido oleico, que é o ômega 9, linoleico, que é o ômega 6 e linolênico, que é o ômega 3. Hoje fiz aqui realmente um compilado para vocês, sobre como utilizar e para que serve o óleo de rosa mosqueta. E eu espero muito que tu tenhas gostado desse vídeo. Se tu gostaste, deixa o teu like aqui para mim. E é claro, compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que também vai amar saber, de uma forma bem sucinta e prática, e que vai colocar em prática também na rotina de cuidados com a pele noturna. Aí deixa aqui para mim nos comentários qual é o próximo óleo que vocês querem que eu conte para vocês. Óleo de rícino? Óleo de jojoba? Óleo de semente de uva? Enfim, fica à vontade para me contar aqui qual é o óleo que tu queres ver por aqui pelo canal. Já te inscreveu? Já ativou o sininho de notificações? Então por hoje é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.